Que ternura é essa que me lateja nas veias e me acorda pela manhã bem cedo um raio E acaricia todo o meu corpo, dos pés à cabeça e me arrepia os pelos e me desnuda Um vento frio às vezes logo esquenta e ferve meus sentidos E me refresca os ouvidos e me faz tremer nas bases fervor, medo Que alegria é essa que me assalta o sentimento arco De uma morte súbita, um pressentimento no grito escandaloso dos gaviões E eu sou a presa ou o trigo maduro e me entrego inteira a esse amor E me deixo levar nessa deliciosa tormenta Tempestade e calmaria De repente me descubro ainda viva e jovem Naquela juventude dos dezoito anos Diante da primeira revelação sou O que é isso que ressoa a paz E que me faz assim tão linda O que é isto que me reciclou Uma impressão profunda e transcendente A imanência do desejo Que me deseja Que me deseja Que me deseja Que me deseja Que me deseja